Em Presidente Prudente, a prefeitura está fechando o cerco contra a propaganda irregular, viu? Em vários pontos da cidade é fácil encontrar placas, cartazes e faixas. O que muita gente não sabe é que essa poluição visual é crime e quem o pratica pode ser mutado. Essa é uma medida extrema de combate à poluição visual. Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente percorrem as ruas retirando tudo pela frente que está irregular. Estão nos postes, espaços públicos, pontos de ônibus e até nas árvores. A prática é crime, explica o coordenador da ação. Em locais públicos ele comete o crime de poluição visual e também ele comete uma outra infração que é estar usando o patrimônio público sem autorização. E quando ele coloca esse anúncio irregular em árvores, é o crime de poluição visual e o crime contra injúria à árvore, que é uma lei de arborização. Então ele pratica dois tipos de crimes e ele pode ser autuado por esses dois tipos de crimes sim. Quem comete esse tipo de infração não enxerga a determinação da lei. Tanto que está sujeito à multa de R$ 750,00 em média por propaganda. E caso seja enquadrada como crime ambiental, aí o valor pode subir para mais de R$ 4 mil. Se não tiver uma fiscalização mais rigorosa, isso acaba virando uma bagunça. E aí as pessoas sentem o direito de usar esse espaço público, onde a administração tem que zelar o patrimônio cultural, paisagístico do município. Segundo a Secretaria, são cerca de 50 notificações todos os meses. Aliadas à remoção feita pelos fiscais, tem o objetivo de promover e valorizar o patrimônio público. Quando são alertados, há quem colabore, mas ainda tem muitos que parecem não estar nem aí. Eu acho que só atrapalha a cidade e também não passa a mensagem correta para os cidadãos da cidade. Então acho que não vale a pena, não é legal. Ele deixa uma situação de um visual poluído. As árvores, o meio ambiente está aí para deixar o lugar mais bonito. Agora você vai lá, enche de propaganda, tira a beleza da própria árvore, da própria planta, da própria flor, ali naquela situação, colocando aí, enchendo ela de um monte de propaganda. É uma poluição mesmo, visual, e acaba estragando mesmo a cidade e ficando uma coisa desagradável. É, não pode falar que não pode ter publicidade aí nas coisas, mas tem que ter regras. As pessoas têm que respeitar as normas aí, das formas de fazer anúncio justamente para que a cidade não vire uma bagunça. Se não tem regras, as pessoas ali não cumprem, não tem como deixar a comunidade organizada, não tem como deixar ali a região central da cidade, por exemplo, que sempre era mais impactada, de maneira organizada. São Paulo, capital, já teve, inclusive, no passado, a cidade limpa, que era um processo que você não tinha publicidade em local algum. Depois, outros prefeitos vieram, deram ali uma tranquilizada, mas sempre com regras. Então, é importante colocar regras e também fiscalizar para evitar aí o uso inadequado desse tipo de publicidade.